Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça não identifica violação a direitos autorais e nem reprodução indevida de linha de lingerie. Por unanimidade, a terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial em que as empresas Vacuo América e Lingerie S.A. pretendiam que a Roupe do Nordeste Limitada fosse impedida de comercializar peças de vestuário íntimo feminino que se assemelhariam à linha de produtos fabricadas pelas duas empresas. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença para julgar improcedente o pedido da ação, refutando a alegação de reprodução indevida por parte da Roupe e decidiu pela inaplicabilidade da lei de direitos autorais à indústria da moda. No recurso especial apresentado ao STJ, as empresas Van Gogh e Lingerie pediram a reforma do acórdão sob o argumento de que os atos praticados pela marca Roupe violaram o conjunto imagem de seus produtos. Segundo as empresas recorrentes, a comercialização de produtos semelhantes pela empresa Roupe causou confusão no público consumidor e caracterizou concorrência desleal. A relatura do caso, ministra Nancy Andrigue, explicou que para a configuração da prática de atos de concorrência desleal, não basta que o titular comprove que utiliza determinado conjunto imagem. É necessário observar a ausência de caráter meramente funcional, distintividade, confusão ou associação indevida e anterioridade de uso. A ministra destacou ainda que, com base em laudo pericial e outras provas, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu haver diferenças significativas entre as peças de vestuário e que o uso de elementos que constam nas peças das recorrentes aponta apenas uma tendência do segmento de moda íntima feminina. Segundo o Tribunal Paulista, não foi comprovada a prática de atos que pudessem ensejar confusão no público consumidor. Com isso, a ministra Nancy Andrigue apontou não ser possível o reexame, em recurso especial, dos fatos e das provas produzidas nos autos, como preceitua a súmula 7 do STJ. Legenda Adriana Zanotto